Vou te mostrar do que ela é capaz E você vai ver que é veloz demais Você vai pro chão E então levanta outra vez É bem Blade Pra começar temos que girar Qual que vai ganhar? Vamos apostar Vamos lá, tá no sangue Nossa gang vai com tudo pra vencer É bem Blade Bem Blade É bem Blade Vai bem Blade Bem Blade Let it rip Pay Blade, Pay Blade Let it rip Lutar É o que eu quero Por lá vem Mais um duelo Não dá pra recuar Não dá mais pra parar Pay Blade, Pay Blade Let it rip Pay Blade, Pay Blade Let it rip Chirip O Blade já Ele Não para Eu quero é sempre mais Pois desistir jamais Ele Gira Metal Fusion Vai lá Pay Blade Let it rip Gira Gira Let it rip Pay Blade, Pay Blade Let it rip É só É só How do it Pay Blade Pay Blade, Pay Blade Let it rip Lutar É o que eu quero Lá vem Mais um duelo Não dá pra recuar, não dá mais pra parar Beyblade, Beyblade, let it rip Beyblade, Beyblade, let it rip Gire o Blade já, ele não para Eu quero é sempre mais, pois desistir jamais Ele gira, Metal Masters Vai lá Beyblade, let it rip Gira, gira, let it rip Beyblade, Beyblade, let it rip É isso aí, faz um hit Beyblade, Metal Masters Beyblade, Beyblade, let it rip Lutar é o que eu quero Lá vem, faz um duelo Não dá pra recuar, não dá mais pra parar Beyblade, Beyblade, let it rip Beyblade, Beyblade, let it rip Gire o Blade já Ele não para Eu quero é sempre mais, pois desistir jamais Ele gira, Metal Fury Vai lá Beyblade, let it rip Gira, gira, let it rip Beyblade, Beyblade, let it rip É isso aí, faz um hit Beyblade, Metal Fury 3, 2, 1 Let it rip Venha com tudo também Na nova onda, play, play Corações e mentes fortes O único exclusivo Beyblade, girando, girando Girando, girando, girando pra subir Girando, girando, girando até cair É o futuro, invasores Nova geração de players Mais fortes, mais fortes, se adestrem E seja também um grande mestre Girando, girando, girando pra subir Girando, 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 girando até cair É o futuro, invasores Hot Shots, Gil! Colar no clano, desequilibrar, dominar, destruir A cada desafio, ninguém me derrota Melhor não é esquecer quando a batalha for vencida A revanche vai querer E se for pego, tente outra vez Não desistimos Não entregamos Galera Essa é a hora Esse é o momento Beyblade First Chegamos longe Olha, galera Beyblade First Agora pode ser um novo começo Estando juntos, vamos vencer Derrotando nossos rivais Beyblade é fera demais Nunca desista Nunca se renda Tem que lutar pelo que acredita Somos testados Mas venceremos Somos o Beyblade First Beyblade, Beyblade, Beyblade First Evolution Ouça o mundo clamando por um herói Encare o jogo, gire o bem e vá pra luta Não desista Não desista, vá com tudo pra batalha Beyblade First Pronto para a vitória Pronto para a vitória Eclodindo tudo em sua frente A liderança é do guerreiro Beyblade First Corrida com a energia Os Bladers sobreviverão Faça parte dessa missão Beyblade First Turbo Rise, 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 Beyblade First Sempre temos que subir de nível A luta serve pra sobreviver Let it rip na batalha incrível A ressonância ajuda a nos manter 3, 2, 1, 2 Somos guerreiros predestinados 3, 2, 1, 4 Todo mundo quer ser herói Na batalha Beyblade First Venceremos todas pela frente Seja o campeão de Beyblade First Rise Siga o giro, giro, giro O sol nas mãos Acende o fogo Sigo jogando até a vitória Incendiando até o fim do jogo Eu sou o melhor Se liga aí É batalha É só cair Sem faísca Sem fogo Nada aqui Siga o giro, giro, giro O sol nas mãos Acende o fogo Sigo jogando até a vitória Incendiando até o fim do jogo Siga o giro, giro, giro Nas nossas mãos Queima e brilha Sigo jogando até a vitória É tudo ou nada Só let it rip Get E lá, qualquer lugar, curtir a nova sensação Let it rip! Vamos nós, logo mais seremos os seus heróis Let it rip! Rebelde sim, conquistando os níveis até o crime Nós já temos todo o poder pra vencer Nada vai nos perder Baby, boy, 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 boy Baby, boy, 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 boy Quad strike As trevas tênis de luz Um elemento nos conduz A perse LISA VAMOS nos juntar A batalha vai chegar Baby, boy, 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 boy Quadstrike Quadstrike